Ok, pessoal, não era pra esse ser o início do vídeo, mas eu estava quase sonhando de casa quando eu encontrei esse Charmander bem aqui dando sopa. E eu quero... Tero... Tero? Eu quero... Tero não é uma palavra. Eu quero capturar esse cara, seja o que for. Então, vou pegar minha... Uma Raspberry. Vou dar pra ele, porque ele parece ser muito difícil de pegar. Eu só tenho uma Grace Ball e Raspberry. É tudo que eu posso dar pra ele. Eu espero que seja suficiente. Vamos ver. Ok, ficou amarelo o círculo. Isso é um bom sinal. Por favor, sejam o time, cara. Assim, se eu não errasse o Pokémon, eu tava realmente nervoso Porque demorou muito pra encontrar ele Eu realmente não tava procurando por ele Mas do nada ele apareceu enquanto eu tava andando E parece que ele é raro, então Obrigado, nossa Holy sh... Um Charmander, logo assim de cara Não sei se não faz ideia de como eu adoro esse Pokémon Mas agora que não conseguimos ele Eu posso ir embora, eu realmente tava numa pressa Pra sair de casa Eu tenho uma coisa pra fazer Mas eu tava jogando antes E eu não conseguia Eu não conseguia me conter, eu realmente queria jogar E aí eu encontrei ele, então eu decidi Por que não gravar Minha nossa, cara, eu tava bem aqui Procurando pro Ratataz e eu encontrei ele Enfim, era só isso que eu precisava falar Agora eu tenho mesmo que sair, então Eu vejo vocês no início de vídeo De verdade, mais tarde Pra mim, pra vocês vai ser Daqui é um corte Muito bem, agora que as coisas se acalmaram Estou aqui de madrugada Na minha casa Eu posso finalmente gravar em paz Bom Eu consegui Um Charmander Para me seguir E pra lutar comigo Eu não vou precisar dele ainda Porque o ginásio que vai ter agora É de água, então É um pouco inútil, mas Mas que droga As pessoas estão sendo roubadas aqui Alguém até mesmo viu os ladrões escaparem E estão dizendo que são na equipe Rocket Para proteger esses pobres moradores Desta casa Eu não vou sair daqui de jeito algum Nem mesmo se o Ratataz passar por mim É um Hum, não está funcionando Parece que você realmente Não vai sair daí, nem se um ratatá Passar por você Cara, essa foi uma jogada Absolutely mad lad Mas Vamos continuar Eu perdi meu tempo aqui É, eu não sei porque, mas Nosso objetivo hoje é enfrentar esse ginásio Mas eu vou deixar isso pra daqui a pouco Porque Jimmy Ah Deus, você tem que ver Um, um, um pokémon What, what, what the fuck Você está bem, cara Isso era Mesmo necessário, digo Essa gritaria toda e Esse desespero pra começar a batalha Eu não entendi, mas Tudo bem, quem foi que escreveu o roteiro desse jogo Eu não sei Bom, ele tem um Pidgey agora E outro pokémon além do Eevee Interessante Vamos usar então O Pikachu e o Lighting Screen Eu não sei o que isso faz Eu prevejo que não seja algo que dê dano Porque não era amarelo É Exatamente Parece só um Um escudo para ataques especiais Tá legal Foi uma perda de turno Completa Vamos usar o Thunder Shock aqui Isso deve ser mais do que o suficiente Raio do Trovão Você é eu Você acostuma a falar Raio do Trovão Mesmo que você esteja lendo Thunder Shock E o PJ foi para o saco Quem vai ser o próximo pokémon? Odds Nossa, ok Vamos continuar batalhando Talvez não seja a coisa mais interessante de se fazer Eu não tenho certeza Qual é a resistência desse bicho Eu acho que ele tem resistência a Relâmpago Se ele tiver Seria uma Boa ideia Eu trazer o Charmander aqui agora É Ele realmente tem defesa A Relâmpago E ele tem o Absorb Então Essa vai ser uma luta do Charmander Com certeza Vamos lá Pra mim é meu amiguinho Já vamos estrear você De primeira Contra o pokémon Que é totalmente fraco Contra você Até mais Pikachu Muito obrigado pelo seu serviço Mas agora é hora Dessa outra estrela brilhar Vai usar Um golpe para nos envenenar Sério Ah, droga Ele realmente conseguiu nos envenenar A animação tá tão legal, cara Toda esses Tudo Toda animação que tem Nesse jogo 2D Toda uma Wait What the fuck Eu não tenho Eu não acredito que eu não tenho habilidade de fogo Vou ter que usar um Scratch Ah, Charmander Como é que você veio pra mim De um jeito tão inútil, cara Ah, que droga Tá legal Vamos ter que trocar de pokémon Oh, shit Como é que eu vou ter um Charmander Se eu não posso ter uma habilidade de fogo Ah, vamos usar o Pidgeotto Então Eu acho que eu não mostrei pra vocês Mas é, eu evoluí o Pidge Finalmente para o Pidgeotto E eu espero conseguir dar um jeito nesse Odds Eu não sei se ele tem fraqueza Eu acho que ele tem fraqueza A ataque de vento Vamos torcer para que sim Apenas Torcer também para que eu não morra Beleza Ele tem total resistência contra a Assy Então Um Wing Attack Não deve ser nada mal contra esse Odds E deve ser mais do que o suficiente Pra derrotar ele Maravilha Foi super efetivo Boa, Pidgeotto E agora ele deve mandar o Eevee Eu não sei se eu mantei ele Não Eu não vou mantei o Pidgeotto Eu com certeza vou querer trazer o Pikachu Porque Bom É a luta canônica aqui Dessa série Talvez Pikachu contra Eevee Eu tô esperando o momento que ele for evoluir o seu Eevee Então Eu tenho quase certeza que o Pikachu não evolui Ou então eu posso ter a opção de não evoluir ele A não ser que eu tenha aquela Thunderstone Eu não lembro como é que funciona Se eu não me engano eu preciso de uma pedra pra evoluir o Pikachu Mas Eu também não sei se eu posso evoluir o meu Pikachu Oficial Sabe O Pikachu que veio com o jogo Eu não sei se isso é possível Porque eu já vi outros Let's Plays E eu sei que Você fica com o Pikachu até sempre se você quiser Eu não sei se você como Enfim O que que eu tô falando Vamos dar uma surra nesse Eevee Falta pouco Só mais um Terror Shock Eu vou terminar esse aqui com um Double Kick na verdade Oh não Ou talvez o Jimmy seja muito escroto conosco E ele nos force a usar outro Thunderstone Oh shit Deixa pra lá Eu tinha esquecido que tipo Terra ou... Ground? Eu não sei Eu acho que Eevee é normal É Ground Tem fraqueza contra lutador Que é o golpe do Double Kick Eu tinha me esquecido completamente disso Eu deveria ter feito isso desde o início, mas... É Agora você tá mais calmo Ah Ah Ok Deixa eu tentar de novo Foi mal Não é legal Eu ter chegado assim desse jeito, mas... Uma casa lá na frente onde... Esse fanático Pokémon famoso deveria morar Eu queria dar uma passada lá porque eu queria ver Com os próprios olhos desse Pokémon Se ele era raro ou coisa do tipo Mas o que eu encontrei foi E não se assuste quando eu vi Era um Pokémon E não era o fanático Bill que estava lá Além disso, era um Pokémon Que falava Wait, what? Só de pensar nisso me dá calafrios Não vá lá, Tails Ah Eu acho que se você falar não adianta Eu com certeza vou pra lá Ah, 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 ah Ah, não Não Tudo isso é treinador Ok E depois de... Ah, não Por favor, me diz que não Me diz... Graças a Deus Parabéns Você derrotou os cinco treinadores E você recebeu o prêmio fabuloso Eu... Ganhei um minério dele? Falando nisso, garoto Gostaria de se juntar à equipe Rocket What? Isso mesmo Nós somos um grupo Dedicado a fazer o mal Usando Pokémons Quer se juntar a nós? Tem certeza? Vamos Junte-se a nós Estou dizendo pra se juntar Ok Você precisa ser convencido E a gente fazer uma oferta Que você não pode recusar Ah... A sua oferta é Ir direto para a briga Isso não parece uma boa oferta Parece que a gente que você quer Apanhar de mim Cara Era sério Eu lutei contra cinco treinadores Para no final Ser um cara Fracote da equipe Rocket Esse daqui vai ser O mais fácil De todos os cinco Que eu enfrentei Eu garanto isso pra vocês Embora vocês não tenham visto Porque Foram lutas completamente relevantes Eu vou dar uma surra nesse cara Como eu acabei de fazer com esses zubats Sério E com sentido Aquele cara tava literalmente disfarçado Tá usando fotasia Máscara Tudo Porque eu já tinha visto aquele outro morador Na cidade anterior E... Ele não era da equipe Rocket Original Enfim Ele vai trazer um coffin Agora pra nós Eu não faço A menor ideia De qual é a fraqueza De um coffin Vamos torcer Pra que seja Choque do Trovão Vamos lá Pikachu Ok Foi perfeito Melhor impossível Só vou precisar finalizar ele Com um double cake Ou contra o choque do Trovão Acho que não tem o que arriscar Vamos usar o double cake Isso deve ser mais que o suficiente Pra... Ok Não foi super efetivo Então eu já sei Que off não tem fraqueza A lutador Mas... Qualquer jeito Derrotamos ele Isso que importa Ah meu Deus Eu não fui convencido Quer dizer Eu não convenci você É Não era um bom jeito De me convencer Mas... Suas habilidades São um de um... Podem se comparar Ao líder da equipe Rocket Vamos Pense nessa oportunidade Não Obrigado Tem um cara ali com a... É o mesmo cara Aquele cara Pegou o mesmo modelo É Eu quero lutar contra você Aquele cara Pegou o mesmo modelo Que tava bem ali na frente E usou como disfarce Isso Foi péssimo É Sério Eu não sei se eu posso chamar isso De preguiça Ou Eu sei lá Mas É sério Apenas usem outros modelos Não que tá bem Do lado do outro Como disfarce Eu não sei porque Tô tentando dar uma dica Pra Game Freak Mas Vamos usar o choque do travão E acabar com esse cara A batalha foi realmente irrelevante Eu queria Lerar um pouco de experiência Mas É Whatever Ganhamos experiência Isso que importa Eu quero upar muito O meu Charmander O mais rápido possível Pra conseguir o Ember E ter uma habilidade decente Pra aquele Pokémon de fogo Que ninguém merece Ter um lagarto De fogo Com fogo Literalmente na cauda Mas que não consegue usar Uma habilidade de fogo Enfim Conseguimos três Hasberries Nada mal Eu sempre vou aceitar Hasberries Quando tiver E agora eu vou me falar Com aquele cara ali Depois que eu Ver uma Dar uma pequena olhada Em toda essa região aqui Oh Ok Parece que tem Um Pidgeotto ali E um treinador ali Querendo lutar Eu vou tentar evitar isso Quanto mais luta Eu puder evitar melhor Mas e quanto a você cara Eu não sou muito bom Treinando Pokémons Eu sinto muito Pra esse Charmander Que não pode ficar mais forte Então eu gostaria De dar ele Para o treinador Melhor do que eu Está interessado? Eu capturei Eu capturei 50 Pokémons Você deveria capturar Mais do que isso Oh Pera Então você está me dizendo Que Para você me dar Aquele Charmander Eu preciso Capturar Mais de 50 Pokémons Logo eu Que tenho Eu sei lá 20 Pokémons Você está falando sério Cara Não brinca comigo Eu tenho 20 Pokémons Capturados E um deles É um Charmander Por que você acha Que eu ia querer Capturar 50 Para pegar isso com você? Tudo bem que eu tive Muita sorte Capturando esse Charmander Mas Charmander Você encontrou alguma coisa Aí amigo Charmander está Cheirando as flores Ai que fofo Tudo bem Vamos curar Nossos Pokémons Do Poké Center Ok Talvez agora Estejamos preparados Para enfrentar A líder de ginásio Do ginásio da água Eu sei que é um pouco Irônico Estar andando com o Charmander Atrás de mim Entrando no ginásio da água Mas Eu acho que eu tenho Pokémons o suficiente Na verdade Eu só preciso do Pikachu Para enfrentar esse ginásio Olá É Seja bem-vindo Sei lá A Misha Líder de ginásio É uma Treinadora muito poderosa Você vai precisar De Pokémons Ao menos no nível 15 Se quiser batalhar Contra ela Me mostra o Pokémon Ao menos no nível 15 Se quiser entrar no ginásio Pode deixar Meu Pikachu server Ele está nível 20 Ah Impressionante Nesse caso Vai em frente Muito obrigado Cara Igual ao Professor Carvalho Que também é igual Ao outro cara Do outro ginásio Que você deve ser igual A todos os caras De todos os ginásios Mas enfim Bela performance Pulando dali Eu aceito Um desafio com você Ok Nada mal Vamos ver O que é que você é capaz E você tem uma Goldeen Que vai ser derrotada Em literalmente Um choque do trovão Então Pikachu Por favor Faça as honras Isso vai ser muito fácil Cara Sério Esse ginásio Vai ser o mais fácil De todos Porque nós temos um Pokémon Nível 20 Contra um 16 E esse Pokémon É elétrico Contra um ginásio inteiro De água Isso vai ser ridículo De fácil Eu espero Essas são as minhas expectativas Talvez eu Eu devia ser um par Um pouquinho mais Pikachu Para se tornar realmente Mais fácil Mas o que eu estou falando Será que é um jogo De criança Que tem literalmente Uma mecânica Para jogadoras casuais Igual a mim Mas Eu pelo menos Tenho um pouco de experiência Em RPG de turno Eu sei o que eu estou fazendo Aqui Eu acho Posso não entender muito De De Pokémon Mas Pelo menos De golpes Eu acho que eu entendo Um pouco Enfim Eu estou falando Por cima disso Porque Realmente não faz o menor sentido Eu comentar essas batalhas Elas são super fáceis Contra essas treinadoras Pelo menos Eu vou prestar mais atenção Quando for Uma luta contra a miss Mas por ora Eu vou só dar uma surra Nesse carinha Cara Sério Não tem porquê Eu me preocupar Em Fazer parecer uma batalha Super complicada Quando na verdade não é O Pikachu tomou Seu primeiro dano agora Seguido de um Choque do trovão Que deu Hit e kill Nesse Sheldon Bom trabalho Pikachu Você deu Você mostrou pra eles O que é que você é feito Ih Você ganhou muito Pouca experiência O que é uma pena Eu preciso começar A capturar pokémons Hild e Small Pra conseguir mais experiência Pelo menos é assim Que eu estou conseguindo Mais experiência Pelo que eu saiba Enfim Tem mais uma treinadora Não tem porquê Não enfrentá-la Muita gente não gosta Ahm Eu não sei Diz que eu poderia pular Eu sei que eu posso Literalmente Desviar de todos os treinadores Que estão aqui Até chegar no Líder de Nasa Mas É experiência de graça E não só isso Mas também É É pra dar um pouco Mais de emoção Você não quer Ver um let's play De alguém Literalmente correndo Na história do jogo Quando eu posso Apreciar cada momento dele Eu acho que é assim Eu acho que é assim que eu vejo A maioria dos meus jogos Eu não quero correr neles A não ser Danganronpa Eu quero acabar Aquela porcaria logo Pra poder me livrar De todo esse trabalho Mas Deixando isso de lado Vamos focar em derrotar Esse SEAL Então chegar na missa Que eu realmente Estou com pressa Mas eu não quero pular elas Esse golpe Cara É muito legal Essa animação Eu sei que eu já elogiei Bastante a animação Desse jogo Mas Esse golpe Realmente me surpreendeu Eu espero poder usar ele Em breve Eu queria muito Sério Um Mudskip Aqui nesse jogo Mudskip é o que? Geração 2 ou 3? No máximo 3 Eu imagino que seja Geração 3 Eu acho Eu espero que eu não esteja Falando besteira mais Se ele for Geração 2 Eu cito muito Eu chutei um dos dois Estou chutando 3 Por favor Não me Crucifiquem-se Agora que derrotamos As 3 treinadoras É hora de enfrentarmos A chefona Daqui Missy Olá Você é um novo Host aqui Qual é a sua Política com os pokémons? Como você Trata eles? A minha política Para batalhas é Sempre ser ofensiva Com pokémons Tipo água Missy A bela E famosa Treinadora É a sua host Os meus doces Pokémons Estão prontos E os seus? Sim Missy Eles estão É hora de finalmente Batalharmos outra Cara Lendária Em toda A história de pokémons O cara Como é uma missy Mas Sai Dunk Ok Eu tenho esse pokémon Comigo Ele é tipo Água? Se eu não me engano Eu acredito que sim Até porque ele está No ginásio da água Então Eu acho que um Choque do Tirovão Deve ser mais do que o suficiente Para deixar ele com pelo menos Nossa Deu muito mais dano Do que eu esperava Mesmo ele sendo nível 18 Bom trabalho Pikachu Water Gun Agora Oh droga Nossa Eu realmente quero um pokémon de água Sério É o meu tipo preferido De longe De qualquer pokémon Eu prefiro água De todos Eu sempre começo com o de água Não porque é roubadíssimo No ginásio da pedra Mas É porque eu gosto mesmo E Mas a equipe Deve ser o meu pokémon preferido De todos Então Tá aí Mais um motivo Para vocês Saberem disso Enfim Derrotamos o Sai daqui agora Dela E ela vai trazer um Starmine Eu vou manter Um pouquinho da dificuldade E tentar trazer Sei lá Um Beedrill Porque eu ainda não usei ele Eu sei que o Pikachu Ele Pode mostrar uma boa situação de vida Mas Eu acho que eu consigo Dutar o Starmine dela Em dois hits Do Pikachu De Choque do Tirovão Então Para não deixar as coisas Um pouco chatas demais Vamos aumentar a dificuldade Usando o Beedrill Nível 16 Droga Que é um nível muito baixo Tudo bem Faz parte da diversão Usar um golpe de pedra Talvez não seja a coisa mais inteligente De se fazer Mas Oh shit Ok Estamos bem Estamos bem Eu devo aguentar mais dois golpes dela Ai droga Um Red Bull Realmente não foi a melhor opção Vamos trazer de volta O Pikachu E acabar com isso Porque eu estou sentindo Que eu vou tomar muito dano Desse troço Por favor Pikachu Você tem que conseguir Eu confio em você Cara Vamos lá amigão Ai Ela vai usar a mesma habilidade De novo Oh shit Droga Isso deu mais dano Que eu esperava Ok Não tem tempo Para brincadeiras aqui Eu tenho que usar uma poção No Pikachu E esperar que Oh droga Só aumenta 20 de HP Fuck Eu não tenho uma super potion Nem nada do tipo Droga 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 Eu não estou em uma boa situação Uma situação Eu nem um pouco confortável Que ela vai usar de novo Esse caldo E eu vou tomar de novo Muito dano Oh droga Ok E ela me botou Pegando fogo É sério Como que o Pokémon Me bota Me bota fogo Cara Isso não faz milagre Sentindo como que um golpe d'água Bota fogo Isso não faz sentido Game Freak Ah Tá legal O que que eu faço É Eu não tenho super potion De jeito nenhum O antigo Não é potion Isso é uma potion Mas Ai droga Ok Essa não é a situação Mais fácil que eu já tive Em toda minha vida Mas Eu acho que eu não tenho escolha Eu vou ter que usar O jogo do trovão do Pikachu E em seguida aceitar O meu destino Que eu não vou aguentar O próximo turno É só o que eu posso fazer Pikachu Use o seu último choque Do trovão Nessa batalha Tudo bem Você foi Um ótimo amigo aqui Serviu bastante Pra essa batalha Mas agora é o seu fim Eu sinto muito Amigão Eu espero ter algum outro Pokémon Que sirva Pede outro Eu acho que você dá dano em água Eu não sei Eu espero que dê Porque com seu Wing Attack É a minha última esperança Vamos lá Pede outro Aliás Calma A gente pode usar talvez o Roost Não Eu vou usar o Wing Attack Porque Parece mais forte Pelo nome Eu não sei O dano que ele vai dar Mas parece ser mais forte Pelo nome Eu sei que é agonizante Ficar me vendo jogar Pokémon Vocês já disseram isso Mas É Eu tô tentando Tá legal Eu não sei o que os ataques fazem Eu vou usar o Roost agora Porque ele tem menos PP Então eu imagino que ele seja mais forte Ah Oh shit Onde Ah Ah Ok Calma Pera Tô pegando fogo Eu vou aguentar Uh Ok Eu aguentei Ah Não brinca que o Roost me curava Fuck Ok Tá legal Ele cura bastante Eu devo admitir mais Eu não queria me curar Eu queria dar dano Eu vou ter que usar o Quick Attack Não tem como Porque no próximo golpe Eu vou morrer Eu não quero deixar A Star Mine Me dar o primeiro dano Então o Quick Attack Era a última coisa que eu podia fazer O meu último recurso E agora eu vou morrer para o Burn Droga Quem eu tenho para trazer aqui Talvez o Oddish Eu acho que Ácido pode dar dano nisso Eu não sei Eu vou tentar Porque eu realmente não sei Eu sinto muito Isso está emocionante para mim Porque eu sou burro E eu não sei a fraqueza dos Pokémon Mas é minha última escolha Ácido É a última coisa que eu posso tentar fazer Vamos lá Eu só preciso aguentar esses caos agora Beleza Ele aguentou muito bem E eu espero que Tá Ele está queimando Tudo bem Não é um grande problema Oddish Me diz que esse é essa Yes Nossa Melhor impossível Bom trabalho Cara Eu sou muito trouxa Se eu soubesse disso desde o início Não teria sido problema algum Eu teria ganho essa experiência muito mais fácil Mais Mais uma vez Paciência comigo Você é bom demais Caraca Três mil Muito obrigado Miss Eu adoro você Você que é bom demais Tá legal Você pode ficar com esse emblema da cascada Para mostrar que você me derrotou Bom trabalho Pikachu Eu sei que você não aguentou por muito tempo contra mim Mas você chegou até aqui Enfrentou todas as outras treinadoras E conseguimos chegar graças a você Um badge de cascada te dá acesso A poder controlar o Pokémon nível 30 E você também tem o meu favorito TM Meu TM favorito Melhor dizendo É esquisito Enfim Em inglês é alterado As ordens das coisas Eu ganhei o TM do Scout Que é o TM que pode ensinar A habilidade do Scout Não tem muito segredo aí Que é a habilidade que ela literalmente Espamou em toda essa luta Cara Eu não poderia estar mais feliz Calma aí Eu quero falar com ela Vê o que ela vai falar Ah tá Ela só está falando do TM Que ela me deu Tudo bem Derrotamos a líder de ginásio Da água Mist Isso é muito legal Cara Poder falar isso Eu não acredito Que eu estou Eu ainda estou um pouco Feliz e bobo Que eu estou jogando esse jogo E eu estou encontrando Tantas caras famosas Aqui Mas bom Eu acho que eu não mostrei Para vocês no início Na verdade eu mostrei Acidentalmente Quando eu estava Escolhendo o ratatá Para fazer aquela piada Com a policial Mas Eu Talvez tenha Grindado Alguns ratatás E vocês devem ter estreado Quando viram tantos ratatás Assim na minha box Mas é Eu estava tentando pegar um shine Em stream Não deu muito certo Eu resisti muito rápido Mas É De novo Se vocês quiserem ver Eu grindando Pegando shine Coisa do tipo Eu ainda estou tentando Pegar algum in stream Me sigam na twitch Twitch.tv Barra Rei Underline Tales Está aí na descrição Se vocês quiserem Só clicar Para ir mais rápido E Eu já sei todo o sistema De IV De shine E tudo mais Não se preocupem É Eu só tenho que ter paciência E tempo Para fazer isso Desde que não afete a série Está tudo ótimo Então Mais uma vez Para conteúdos off stream Me sigam na twitch E eu já estou preparando Aqui Para upar os próximos Quando eu estiver grindando Que vai ser o Geodude E o Monkley Então Eu espero até pronunciar O nome certo dele Enfim Deixa eu curar meus pokémons aqui Eles estão precisando muito E agora sim De volta Eu posso finalmente Dar um adeus Decente a vocês Não é? Eu Eu vou tentar chegar até ali Aquela área que A gente viu Que tinha um treinador Parecia um labirinto Logo assim De cara Não sei se era realmente isso Ou era só uma área Passando por todos esses Caras que eu enfrentei Com muita dor de cabeça Mas eu enfrentei eles E conseguimos Chegar até o final Olha o sidekick ali Enfim É aqui Nossa Esse é realmente o labirinto Minha nossa Cara Eu espero poder desviar Desses treinadores Você me fez chegar até a miss Então você merece Uma raspberry Vai Eu ainda estou Relutante para te dar As outras frutas Porque elas parecem ser Um pouco mais raras Então É Apenas fica com essa raspberry Amigão Muito obrigado pela sua ajuda Muito obrigado por vocês Terem assistido E eu vejo vocês No próximo episódio De Pokémon Let's go Pikachu Pikachu Amigão Amigão Amigão